Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar de Fazenda 13. Marina machuca rosto após ovelha arrancar seu microfone. Marina machucou o rosto durante o trato com os porcos na manhã de hoje em a fazenda. Marina estava cuidando dos animais quando as ovelhas correram para perto do chiqueiro atrás de comida. Marina foi até os animais e, na tentativa de tirar as ovelhas do local, uma delas acabou arrancando seu microfone, fazendo com que a peoa machucasse o rosto. Após o incidente, Marina foi até a casa para passar uma pomada na região do queixo. Na cozinha, Gui Araújo e Dinho, que estavam lavando os pratos, perguntaram o que houve. A ovelha arrancou meu microfone, explicou Marina, indo em direção ao quarto. Caramba, respondeu Dinho. Eu sempre tive vontade de puxar isso aqui, brincou Gui Araújo, fazendo menção de mexer no microfone de Dinho. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que o Gui Araújo poderia ter tido mais cuidado em olhar o que tinha acontecido com a Marina? Ou acabou tudo mesmo, é cada um por si, é jogo, é um milhão e meio que estava vendo? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.